Música Então a gente viu o gráfico, como é que ficam os dados, né? E vimos que a gente consegue já fazer as curvas dos modelos, para ver qual modelo se aproxima melhor daqueles pontos. O problema é que, como você viu naquele gráfico, os modelos e os pontos, eles ficam numa região muito estreita, né? E isso acontece por causa do redshift, que é um parâmetro que descreve todo o universo, mas que a gente não consegue distinguir bem, direitinho, né? Muitos parâmetros físicos em função do redshift. É como se fosse uma escala logarítmica, em muitos casos, tá? Então convém da gente fazer o seguinte, da gente tirar a tendência principal e olhar para a tendência secundária. Muitas vezes a gente faz isso na prática, para analisar algum resultado com mais clareza. Por exemplo, se a gente tem vários carros andando numa pista, importa, e a gente quer saber se vai ter um um congestionamento ali momentâneo e tal, quando alguém freia, né? O que importa é que essa pessoa que freou está mais lenta que os outros. não importa a velocidade absoluta dela, importa a velocidade dela em relação à média, né? Na pista. Então, imagina a situação, um monte de carros andando a BR lá e tal, todo mundo lá andando, e de repente alguém dá uma freada, diminui de velocidade, não importa o motivo, dê uma diminuída de velocidade. Vai todo mundo dar uma trancada. Por que que todo mundo tranca? Porque ele ficou com uma velocidade menor do que a média daquela pista. Não importa se naquela pista eles estavam andando a 30 km por hora, era a velocidade média da pista, ou se eles estavam andando a 120 km por hora. Se a pessoa diminuiu um pouquinho, vai engarrafar. Esse cálculo, então, esse raciocínio é feito tirando a média, né? A gente olha apenas para os desvios em relação à média, né? Então a gente tira uma tendência principal para olhar os efeitos secundários. Entendeu? Essa analogia. A mesma coisa a gente vai fazer agora com relação à velocidade de expansão. Então todo o universo está se expandindo, os objetos seguindo, etc. E os modelos cosmológicos, como você viu no gráfico, não são muito distinguíveis uns dos outros. Para facilitar a análise, para ficar mais óbvio para a gente olhar, nós vamos fazer o seguinte, vamos subtrair de uma tendência, da média. Só que agora não tem uma média simples para subtrair. Então nós vamos subtrair de uma tendência, que é como seria a expansão para um universo vazio. Claro que o universo não está vazio, mas a gente pode usar essa tendência para daí olhar as coisas, tá? Mas naquele mesmo espírito que eu passei para vocês ali da pista, ali com os carros. Então qual é a expansão para o universo vazio? Isso está na nota 16A dessa aula, tá? Vamos imaginar o universo vazio? Então o universo onde eu não tenha matéria, onde eu não tenha radiação, onde inclusive a constante cosmológica seja zero, né? eu tenha apenas uma curvatura, que no caso a curvatura vai ter que ser 1, né? Porque a soma de todos os ômegas, esse mais esse mais esse, mais esse tem que dar 1. Como os três primeiros são zero, a curvatura vai ter que ser 1, tá? Isso seria um universo vazio. Então vamos estudar a expansão de um universo vazio. Só que eu não quero só estudar a expansão do universo vazio. O que eu quero é fazer o gráfico do módulo de distância em função do Z para esse universo vazio. Então qual é a medida do módulo de distância? A gente já viu várias vezes. O módulo de distância vai ser 5 vezes o logaritmo da distância de luminosidade, que é uma função do Z, né? É menos 5. Distância de luminosidade medida em pársecs. Tá bom. Agora, a gente sabe que a distância de luminosidade, para a gente... Vamos fazer a conta. Vamos encontrar a expressão, a expressão desse negócio aqui, tá? A gente sabe que a distância de luminosidade, ela é Z mais 1 da distância com ovo e o transversal. Isso a gente também viu na aula do tema anterior lá, né? E depois a gente fez agora também para fazer o gráfico tudo certinho. Como a gente quer fazer uma expressão fechada, vamos usar a fórmula da distância com ovo e o transversal. Lembra que a fórmula da distância com ovo e o transversal, ela depende da curvatura do universo, né? Ela pode ser simplesmente a distância com ovo na linha divisada, ou ela também pode ser... pode estar relacionada com o seno ou o seno hiperbólico. Depende da curvatura. No caso de um universo que só tem ômega K igual a 1, a gente tem um ômega K positivo, então significa que é um universo aberto, né? Aberto. Significaria, naquela analogia inicial do curso lá, energia mecânica maior que zero, universo que é aberto. Nesse caso, universo aberto, seno hiperbólico, tá? Sempre que for aberto, é geometria hiperbólica, então seno hiperbólico. Seno hiperbólico dá a função que dizer. Em umas aulas anteriores aí eu gravei falando que se... que se é outra variável, né? Não é o que, tá? Isso aqui é o que, é o X maiúsculo, tá? Porque o ômega é maior que zero, tá? Então fica assim. Onde o que, a gente sabe calcular também, que dizer... que dizer dá o nome de banda, né? Que dizer. zero a z e de z. Então a gente tem tudo aqui. Fazemos o seguinte. Vamos colocar isso daqui, né? Um dentro do outro e chegar numa expressão. Pra colocar isso daqui, eu preciso do e de z. O e de z, ele é bem fácil nesse caso, porque o e de z, se você lembrar, quer dizer, se você lembrar, não, né? Tenha vergonha na cara. Nessa aula, nessa altura do campeonato do curso, se você assistir o curso, você tem que saber isso aqui de cor já, né? O e de z, ele é o ômega m zero, aí z mais um ao cubo, mais o ômega r zero, z mais um, na quanto? Na quarta, né? Mais o λ, que não tem z, né? Mais o k, que tem z, quanto? Quadrado, né? Isso aqui tudo é o e de z, né? Então a gente escolheu um universo em que isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero, vazia o universo. Isso aqui, obrigatoriamente, tem que ser um pra fechar a nossa expressão lá. Então vai ser a raiz de z mais um ao quadrado, portanto, o e de z é bem fácil, nessa expressão aqui é z mais um. Tá? É só z mais um. Se eu colocar z mais um aqui, eu vou ter o seguinte, que de z, nesse caso, vai ser a integral de zero a z, de dz, z mais um. Isso aqui, naturalmente, é o ln de z mais um. Só. Porque vai ter ln de z, né? Da variável z, entre, desculpa, ln de z mais um entre zero e z, né? Então quando bota z dá isso, quando bota zero, dá ln de um que é zero, então fica só esse termo aqui. Então eu tenho o que de z, eu posso botar o que de z aqui dentro. Então o seno hiperbólico do ln de z mais um. Só que o seno hiperbólico, ele... O seno hiperbólico de x, ele é definido como e na x menos e na menos x sobre dois. É isso, né? É isso mesmo. Se eu tenho o seno hiperbólico do ln, né? Porque, olha, o que de z vale ln de z mais um. Seno hiperbólico de que de z? Então significa que o seno hiperbólico de que de z vai ser e na ln de z mais um menos e na ln de z mais um sobre dois. ln de z mais um. ln é a função inversa do e, né? Então e elevado a ln de z mais um é o próprio z mais um. É a função inversa. Como seno do seno inverso. Raiz de x ao quadrado. Função inversa, tá, gente? Então, z mais um menos z mais um. Ah, com detalhe. Aqui tinha um sinal de menos, né? e na menos x. Então esse menos vai lá pra dentro. Vai ficar e elevado a ln de z mais um elevado a menos um. Então tá aqui. Quase lá. Isso daqui, se você abrir, você vai chegar aqui o seno hiperbólico de que de z vai ser z mais um menos um sobre z mais um sobre dois. Esse cara, a gente vai multiplicar pra cá, né? Vai tirar o mínimo dessa história toda aqui, né? A gente vai ficar com z mais um ao quadrado menos um sobre, ficou z mais um no denominador, dois z mais um. Isso daqui, se eu abrir, vai dar z ao quadrado mais dois z mais um menos um dividido por dois z mais um. Isso daqui corta e aqui eu posso colocar em evidência. Então z, z mais dois sobre dois z mais um. Agora que eu tenho o seno hiperbólico, eu posso colocar aqui, né? Então esse seno hiperbólico, z igual a z vezes z mais dois, lá e tal, eu boto aqui, vezes o dh, eu vou ter a distância com o móvel transversal, que eu vou jogar aqui, para ter a distância de luminosidade. Então a gente fica com o seguinte, a distância de luminosidade vai ser z mais um vezes a distância com o móvel transversal, que era o dh, vezes esse cara que está aqui. z, z mais dois, dois, z mais um. Então eu posso cortar esse z mais um aqui, e ficar com uma expressão redondinha para a distância de luminosidade. A distância de luminosidade ela vai ser igual a z, z mais dois, sobre dois, distância de Hubble aqui, né? Tá? Que eu posso jogar aqui. Lembra só que tem que estar em unidades e parsecs aqui, né? Então eu vou jogar aqui e eu vou ter o mi. Então a gente tem uma fórmula para o mi. Tá? Tem uma fórmula para o mi num universo sem matéria, sem massa, tá? A gente tem uma expressão fechada. O que não acontece para as outras cosmologias, porque nas outras cosmologias o E não é tão simples, né? Então precisa integrar numericamente daquele gráfico. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aquele programa que a gente tinha e vamos subtrair esse mi de referência. Esse mi para o universo vazio. Então eu vou pegar naquela tabela onde eu tinha os dados experimentais, os mis, eu vou subtrair para o dado valor do z, vou subtrair o valor do mi que eu encontro aqui. E para o modelo cosmológico também vou subtrair o mi que eu encontro aqui. Isso é tirar essa tendência principal e vamos olhar a tendência secundária, tá bom? Bom, então para poder comparar melhor as curvas, como eu expliquei para vocês, a gente vai subtrair os valores do mi para o universo vazio. Então eu criei uma função que calcula o mi não para uma dada cosmologia, para um dado modelo de universo, mas para o universo vazio conforme a gente viu na aula, na aula, no quadro lá, tá? Então é o mi v, o mi do universo vazio, tá? Isso está no programa 16c aqui. O que a gente faz é calcula, pega os dados, subtrai o mi, como eu falei para vocês de um universo vazio. E na hora de plotar, fazer o gráfico dos modelos teóricos, a gente também subtrai um do outro, tá? Para poder fazer o gráfico direitinho. E aí, tirando o comportamento, a tendência média de todos eles, esse mi vazio é como se fosse essa tendência média, a gente já vai ficar com um gráfico diferente do gráfico que a gente tinha antes, que era esse gráfico aqui, né? Então a gente vai tirar uma curva aqui, que é a do universo vazio. Vamos subtrair todos os mi dessa curva e a gente vai poder ver essas diferenças, que são quase uma espécie de resíduo, né? Não é um resíduo porque tem outro significado físico, não é um resíduo estatístico. A gente tem essa curva aqui. Então essa curva, olha, agora, é como na verdade os cosmólogos analisam esse problema, tá? Então é um delta mi, você vai ver essa curva nos artigos, se você pegou o artigo onde tem os dados para dar uma olhada, você vai ver essa curva lá. É um delta mi em função do z. A gente subtraiu, eu lembro, de um universo vazio. O universo vazio está aqui, a linha verde, tá? Então é claro, ficou o universo vazio, delta mi é zero, né? Então, claro, tirei dali. E os outros, aí eles se separam, eles dão um split, né? Maior, e a gente consegue comparar melhor os modelos. Você veja que os pontos claramente estão acima, claramente estão acima. Então significa que o módulo de distância é maior do que o previsto para o universo vazio. Então, por exemplo, estão descartados todos os outros modelos, universo aberto, universo plano, universo fechado. a gente tem um universo plano com lambda cdm, né? O universo plano é cdm, tá descartado, né? Não o universo plano todos, né? O plano lambda cdm, ele prevê que há um aumento do mi, né? Para redshift mais próximos, né? E depois diminui. E ele, de fato, consegue explicar melhor esses dados aqui. Você deve estar apavorado com o espalhamento desses pontos. calma. É assim mesmo com dados experimentais. Ah, professor, então vale qualquer modelo. Não, qualquer modelo não. Qualquer modelo não. Veja que tem modelos aqui que prevêem sempre um mi, um delta mi negativo, e eles claramente estão errados. Outra coisa, tem como fazer uma análise estatística e obter esses dados agrupados por redshift. E aí você consegue colocar uma barra de erro e diminuir um pouco a dispersão desses valores, tá? E aí os dados ficam com uma cara mais civilizada, estatisticamente, mas é visivelmente mais fácil de analisar, estatisticamente também é robusto fazer, tá? Então a gente tem aqui já mostrando que o Lambda CDM é o modelo mais apropriado. Mas a gente vai fazer uma coisa mais legal ainda nessa aula. O que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte. A gente viu aqui que o modelo Lambda CDM explica melhor, né? A gente pode, você deve estar se perguntando, será que eu consigo mexer os parâmetros do Lambda CDM um pouquinho mais para fazer essa curva passar melhor ou passar pior por... Pior não, não quero, né? Para fazer essa curva representar melhor esses dados? Esse é um problema numérico muito importante que é um modelo de ajuste de função. Você tem um conjunto de dados e você quer passar uma função que melhor represente esses dados. Essa função, ela depende de alguns parâmetros. no nosso caso dos parâmetros cosmológicos H0 e todos os ômegas, né? Então, como é que a gente pode fazer esse ajuste? Olha, quando a gente tem muitos parâmetros dá trabalho de fazer esse ajuste e não funciona bem. Mas quando a gente fixa um pouco os parâmetros a gente consegue fazer o ajuste. Isso está nesse programa 16D. Quem quiser saber mais sobre ajustes de função pode procurar sobre, por exemplo, regressão linear, ajustes de função mesmo na internet e tal. E eu tenho um curso de cálculo numérico que eu gravei para a UFSC onde eu tenho várias aulas ensinando a fazer ajustes de função. Eu também posso deixar isso como indicação aí até nos comentários desse vídeo depois para quem quiser se aprofundar sobre ajuste de função. O fato é que ajuste de função ele tem uma biblioteca no Python que faz otimização. Otimização é encontrar o resultado ótimo, o melhor resultado, que no caso é a função que melhor representa aqueles pontos. Então a gente vai fazer isso, tá? Vamos fazer essa otimização que é assim que os físicos descobrem o valor dos parâmetros, ou seja, tento mexer os parâmetros de modo que a função passe o melhor possível naqueles dados. Então a gente vai ler os dados e agora para fazer o ajuste a gente precisa definir qual função a gente quer ajustar. No caso, nós queremos ajustar a função mi, só que a função mi não dependendo de todos os parâmetros possíveis, a gente quer delimitar possíveis variações. Em particular, nós vamos assumir o modelo λ-CDM, tá? Então vamos descartar os outros modelos, vamos nos preocupar com o λ-CDM tentando ajustar. O que o λ-CDM tem de já definido? Curvatura zero, universo plano, né? Essa indicação sai de outras medidas. Então a gente vai colocar que o ômega K é zero. O ômega K é zero. Outra coisa que eu vou botar no λ-CDM, que o ômega radiativo de radiação é zero também. Vou descartar ele, tá? Porque a gente não está olhando em redshifts tão grandes a ponto do universo ser essencialmente radiativo. Uma coisa que a gente vai ver melhor no curso Cosmologia 2. A gente está olhando para redshifts grandes, maiores do que Hubble e o elemento fizeram, com certeza, mas não está tão grande assim. O universo claramente ainda não está numa época em que ele era dominado apenas por radiação. Então a gente tem dois grandes jogos de força aqui. O ômega de matéria e o ômega lâmbida. Só que como os ômegas somados têm que dar 1 e o radiativo e o K são zero, ômega de matéria mais ômega lâmbida tem que dar igual a 1. Então ômega lâmbida é igual a 1 menos ômega de matéria. É o que está aqui. Então a gente só tem um parâmetro livre, na verdade, que é o ômega de matéria. Tá bom? E a gente tem um outro parâmetro livre também que é a constante de Hubble. Justamente o gráfico é o gráfico que o Hubble fez. Só que agora é um pouco mais sofisticado. O Hubble só ajustou o H0. A gente já tem a equação de Friedman-Lemeter. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos mexer vários valores de Hzinho, que no fundo é a constante de Hubble, e vários valores de ômega de matéria para ver se a gente consegue ver qual é a curva que melhor representa aqueles dados. Você mesmo pode fazer isso no programa anterior que a gente tinha, o 16c, nesses modelos de universo colocando só modelos λcdm com pequenas variações de ômega de matéria e pequenas variações de H. Então você mesmo pode vir aqui e mexer isso aqui, colocar esses valores. Aqui o Python vai fazer sozinho para a gente. Sozinho não, seguindo o algoritmo. Então a gente vai fazer isso, a gente definiu a função que a gente quer minimizar, que é a função mi, a função que a gente vai querer, a função que a gente vai fazer o ajuste. E a gente vai chamar a biblioteca do Python que é o CurveFit. O CurveFit ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os teus dados, isso aqui veio lá do arquivo, lá do RIS, vai pegar os teus dados e ele vai pegar a sua função, que no caso é o mi, poderia ser o dmi também, mas eu estou ajustando no mi, vai pegar a sua função e vai tentar mexer o H e o ômega de matéria, vai ficar mexendo, brincando com eles para ver quando que a diferença entre a função e os dados fica o menor valor possível. Quando tiver o menor valor possível ele diz que fez o ajuste. Só que para ele funcionar bem e achar a gente precisa dar uma dica para o coitado, ele não tem um Python, essa função é completamente estúpida, ela não sabe o que é um modelo cosmológico, nada. Então a gente precisa dar algumas informações. Primeiro a gente precisa dar um chute inicial, começa procurando por aqui. O chute inicial que nós vamos dar é o valor do λcdm, então o constante de Hubble é 0,7 e o ômega de matéria é 0,3. 0,3 aqui então significa que o ômega é 0,7, coincidiu aqui, isso aqui é H, isso aqui é ômega de matéria. E a gente vai dizer olha, o H, você não procura em qualquer intervalo, vou colocar alguns limites neles, um bounce, vai procurar o Hzinho de 0,5 a 1 só e de matéria também, eu vou colocar de 0 a 1 que é bem amplo o espectro aqui de variação, tá? Eu vou mandar ele fazer esse ajuste, ele vai ficar brincando, seguindo o algoritmo até achar a melhor configuração, quando ele achar a melhor configuração eu pego o que ele ajustou para o H e para o ômega de matéria e vou imprimir aqui na tela para a gente ver e depois vou fazer o gráfico, daí o gráfico segue usando aqueles parâmetros para fazer os ajustes, tá? Vamos ver aqui esse ajuste como é que ficou. Então, olha que coisa espetacular, você acabou de fazer a conta que rendeu o prêmio Nobel de Física, gente. Você fez a conta que rendeu o prêmio Nobel de Física nove anos atrás, em 2011. A gente mexeu os parâmetros e ajustou nessa nuvem de dados um modelo que melhor descreve esses dados aqui, é o melhor ajuste, A curva é essa daqui, ela passa representando os dados. Os valores que o programa encontrou foram constante de Hubble igual a 65 km por segundo por megaparsec e ômega de matéria igual a 0,31 0,32 Está muito perto dos valores mais aceitos hoje, que são 0,72 para o H e 0,3 para o ômega de matéria. Está muito perto, então é impressionante que a gente consiga fazer esse tipo de conta aqui no nosso curso, impressionante, tá bom gente? Vou deixar os programas e os dados para você mesmo poder brincar aqui com essas variações e tal e fazer alguns testes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto